Já era quase de manhã Estava eu chegando em casa Passei a noite por aí Perdi bem alta a madrugada Abri a porta devagar Só um silêncio ao meu redor E algo estranho eu senti Eu percebi que estava só Voltou alguém pra perguntar Onde eu estava onde andei E as minhas coisas arrumadas Em nosso quarto encontrei Roupas largadas no sofá Na mesa um copo vazio E um bilhete mal escrito Com cara de quem não dormir Estou saindo Estou deixando pra você O caminho livre pra fazer o que quiser Tá esquecendo que eu tenho sentimentos E além de tudo sou humana, sou mulher Não é preciso mais desculpas E as minhas coisas arrumadas Cansei de tudo Não precisa mais Mentir É fim de tudo É um caso encerrado Tente entender Bom pra você Melhor pra mim Roupas largadas no sofá Roupas largadas no sofá Na mesa um copo vazio E um bilhete mal escrito Com cara de quem não dormir Estou saindo Estou saindo Estou deixando pra você O caminho livre pra fazer o que quiser Tá esquecendo que eu tenho sentimentos E além de tudo sou humana, sou mulher Não é preciso mais desculpas Desculpas farrapadas Cansei de tudo Não precisa mais Mentir É fim de tudo É um caso encerrado Tente entender Bom pra você Melhor pra mim Tente entender Bom pra você Melhor pra mim Melhor pra mim Obrigado.